Bom, Tim manda seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Banho da cabeça aos pés ou banho de ervas do pescoço pra baixo. Qual é o certo? Você já me conhece, você sabe que eu vou te dizer que o certo é aquilo que o teu pai de santo diz que é certo. O que a tua tradição determina que é certo. E eu tô errado? Se você tá num terreiro e não segue as regras do terreiro, você segue um pai de santo do YouTube, não, o Adérito falou que o banho de coroa é blá blá blá, ou o banho é blá blá. Não, eu não sou teu pai de santo, a não ser que você seja meu filho de santo. Se você quer saber o que o teu pai de santo determina, o que a sua tradição determina, tem que falá-la com o teu pai de santo, com a tua mãe de santo. E ela não vai dizer, eu não vou te dizer então, se é da cabeça aos pés, se é do pescoço. Não, vai falar, óbvio. Olha filho, aqui é do pescoço pra baixo. Filho, daqui é da coroa pra baixo. Cada um vai dar a sua fundamentação. Se você estiver dentro de um terreiro que a fundamentação é da coroa pra baixo, a fundamentação é que a cabeça faz parte do corpo. Não é um bom fundamento? Não tem consistência? Realmente, a cabeça faz parte do corpo. Em um terreiro que a fundamentação é do pescoço pra baixo, é que banho de coroa, preparado de ervas que vai aqui, chama-se amassi. Só ervas de amassi. Só para o seu orixá. Em alguns terreiros que determinam que aqui o amassi é só do orixá. Ou em outras subdivisões dessa classificação, que aqui só amassi. Pode ser amassi natural, ou seja, o banho de cachoeira, obviamente dentro de um ritual. Ou a água do mar, assim por diante. E também os amassis, como por exemplo aquele anual das sete linhas de fortificação para o médium. Ou de fortalecimento. Existem subdivisões em todas as teses. Aqui faz parte da cabeça, tudo bem. Mas nós não passamos sabonete no olho. O olho é parte do corpo também. Só que o olho tem uma configuração diferente do braço. Você não passa shampoo também no seu corpo. A não ser que tenha acabado o sabonete, aí você usa tal. Mas normalmente o shampoo vai no cabelo. Se você vai limpar o olho, você usa colírio. Essa é a definição. Se você vai lavar a sua coroa, você usa um amassi. Porque o amassi, para limpeza, por ser sensível, é um preparado especial. Daqui para baixo, não é tão sutil. Daqui para baixo que eu fiz assim, não falei nada, né? Chakra coronário, frontal, laríngeo. Daqui para baixo, é menos sutil. Banho, banhos preparatórios. Coroa, fronte. Laríngeo é difícil, porque você vai jogar aqui e vai batendo laríngeo. Não tem tanto, mas... Coroa, fronte. Amassi. Essa é a fundamentação que eu trago aqui no terreiro. Não quer dizer que a fundamentação das pessoas que dizem que cabeça também faz parte do corpo está errada. Respeita a tradição. Estou dando todas as classificações e dizendo como eu uso aqui. Aqui no terreiro, pescoço para baixo. Coroa, só amassi. Não só o amassi do orixá daquele médium, mas os amassis. Vai colocar algo na tua coroa, amassi. A não ser as exceções que a própria entidade, que o próprio guia-chefe do terreiro determina. Você vai tomar este banho da cabeça aos pés. Ponto. Guia-chefe determinou, vai ser assim. Mas é uma exceção fundamentada. Ele vai fazer isso por conta disso. A regra é banho de defesa, banho ritualístico em si, banho habitual, preparatório para a gira, o nome queiramos dar. Ombros para baixo. Coroa, amassi. Coroa é muito sagrada. Só ervas com um preparado especial para a coroa podem ser colocadas. Fundamentações de nossa tradição. Qual é o certo ou errado? A tradição que você tem no teu terreiro que acerta o errado. Se o seu pai de santo diz que o adérito está errado, o adérito está errado. Se o seu pai de santo diz que o adérito está certo, o adérito está certo. Se o seu pai de santo está certo. Ok? Banho daqui para baixo. Daqui para baixo é a determinação da sua tradição. Dei os dois fundamentos. E agora cabe a você saber qual aquela que você usa no seu terreiro. Se você não tem terreiro, a sua própria consciência vai ter que determinar qual tradição você vai seguir. Uma hora você vai ter que se decidir o que você vai fazer na tua vida. Como você está sozinho, a sua consciência, as tuas entidades, os teus guias, é o teu próprio terreiro. Um grande abraço. Inscreva-se no canal. Quase esqueci. clica ali no sininho, compartilha, curta, comente, faça do canal Adérito Simões a sua luta diária por conhecimento. Um grande abraço. Até amanhã. Agora sim. Tchau!